Isso aqui não é nada mais nada menos do que um conteúdo elevado Eu posso falar pra vocês do fundo do coração? Eu vou dar uma comparação, velho O que é HelloJob e o que é conteúdo? O que eu tô fazendo com o Chefe aqui é conteúdo O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma série Unranked Jail Challenger Jogando com um amigo meu Criando um conteúdo de altíssimo nível Ensinando ele, ensinando o chat E tô gastando a onda Isso não é um HelloJob O Chefe já foi Challenger, já jogou no Flamengo Vocês já ouviram ele falando Os caras tão tiltando, né? Falando que é HelloJob, é? Sim, eu tô explicando pra eles que não é Bem, seria HelloJob se eu estivesse fazendo 1 barra 10, tá ligado? Mas eu tô ajudando HelloJob, seria eu logar na sua conta e subir pra você em troca de dinheiro A gente tá esmurfando Eu e você, além de eu estar ensinando você e a galera do chat, entendeu? A gente só esqueceu de falar do Jaguar, né? Que você me deu, né? Pra gente bater uma gameplay Não fala isso, que o cara clima e acha que é verdade Você tem dúvida O Chefe, rapaziada, ele me mandou pra mim no Zab Falou aí, Pimp, bora jogar um DUT do meu Jaguar Aproveitar que eu comprei a ilha, não vou mais precisar de carro Vou só andar de barco Tá, mas tamo junto, Chefe Meu sonho sempre foi ter um Jaguarzinho aqui na garagem Eu conto onde é que esse Jaguar, hein, Chefe? Isso é bom ou ruim? Ah, isso aí é ótimo Nossa, esse cara não vai... ele não vai jogar Vai ser... Você quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz com a Lilia, jogo passado? Você quer ganhar os jogos? Você quer criar um conteúdo? Ou você quer que eu bote o Jaguar inimigo pra chorar no banho? Vai lá, missa, clica aqui pra rapaziada Mostrando como estopar o inimigo do metal fraco x dele É, você me dá lixo e puxa como se não houvesse amanhã Começa de que aí e fica só puxando, puxando, puxando e puxando e puxando e puxando Só cuidado com o gank nível 2 do Jax Que ele pode gankar 2 aí de... Bom, guys, o... o... o amigão estartou ali no Red Eu vou só invadir ele e zaralhar Não tenho pressão mid, o que é bem ruim pra mim E não tenho pressão top Assim, em vez de que eu vou dar aqui, no Raelo eu não daria Mas aqui eu tô cagando, velho Aqui eu confio na minha gameplay Eita, porra, pediúmino Eu acho que o Jax tá formando todos os campos dele O mid tá a minha, o Nart tá no top ali Eu acho que eles não têm informação, velho De onde eu tô O bom do Luella é que dá pra fazer isso bastante Porque os caras não ardam mesmo Eu vou botar uma box aqui e preparar o terreiro Mas eu já vou roubando esse sapo aqui Ó o Jax ali Pô, ele jogou bem mal pro Nemo Gastou o flash e sua grinha, velho É muito ruim jogar com esse boneco aqui, velho Esse gank aqui vai dar ruim, velho Mas eu não tô nem aí Ué, os caras são agressivos E deu bom Entendeu? Vamos lá, o Kai aqui Flechou Ai! Caralho, que cara bom, velho Nossa, eu sabia que ele ia fazer isso Só que eu demorei pra dar o quê Isso aí é meio incomum, né Do cara dar um follow-up desse O Kai jogou bem Eu sabia dar pra ele Eu podia ter fugido Bom, onde é que você tá formando o jungle dele? Ah, meu Deus Isso, morreu Já, velho? Que eu tenho, que eu tenho Por quê? Tô morrendo até de brincadeira, pô Esse jogo aqui eu faria o mata-crack, hein Morri Caralho, velho Da onde que ele veio? Fiquei, tô chapado Não liga, filha da puta Pô, eles estão sem nada no bot Dá pra pegar bastante kill e deixar o meu amiguinho destiltado Vai, chefe Puxa, porra Tá morto, caralho Tiltei Muito troll, velho Pode abrir o ticket lá, rapaziada Denuncia aí o chefe, velho O que é que eu ia fazer, pô? Vou dar 14, 14 Olha os caras aqui Nossa, tá todo mundo aqui Corri Eu não vou não Tô farmando Nossa, o cara me achou, mano Olha isso É, eu vou embora, velho Abraço Eu vou nessa, velho Fé pra vocês aí, tropinha Eu vou morrer aqui, velho O cara acabou o baseado dele aí Já passou o efeito alucinógeno? Ai, caralho O fio do meu fone saiu Ai, eu não tô te ouvindo, chefe Não tô, não tô Não tô Ô, vai me de lá, chefe Tá bom, tá bom Deixa, deixa, deixa Alô, chefe? Eu tô Voltei Vou, vou, vou Ó o Jax ali O tá lá O tá lá Vai Perdeu a kill Não foi na sacanagem Aqui, ó Ó, ó Aí Me ajuda, me ajuda Eu vou morrer, eu vou morrer 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 Vai, 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 vai Uh, flechou Ó, sabe tudo esse Jax, hein Roubei a primeira Não Essa aqui eu roubo Sai, sai Roubei, roubei Aí é foda Aí é foda Aí é foda Ó, chefe Tem que ter um mental forte Você já viu o que acontece Com quem tem mental fraco, né? É lá Lembrando que falta o documento no carro, né? Ah, mas você dá aquela passada no cartório rapidinho Aí nós já vai Já emendou tudo, não? Acabou essa porra E reveja suas atitudes Me ajuda, Morgana Corna Ah, olha esse cara Ah, mas desse jeito aí você vai, hein? Ó, chefe Fez o bait Foda, né? Vai sim, Guedes Puxa o cara ali Porra Morri Azei Ai, meu Deus Matou Jode Tá lá Ó o cara roubando meu head Ah Eu sou ladrão E o Baron, vamos lançar? Sei quem manda Dá a cal que eu vou atrás Tô concentrado aqui Não, mas você confia na cal? Não Aqui, ó Aí Clean Fala pra mim se não foi clean, chefe Tem que falar pra mim você Boa, chefe Boa, chefe God Não, mas eu tava relogiando o Du Essa Morgana aí não tem condição, não, chefe Mas eu peguei aqui, ó Hum Sai Ó Acabou, 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 acabou Tô tiltado, velho Como é que pode tiltar no jogo desse, velho? Relaxa, chefe Tá comigo, porra O Jaguar tá em jogo Mas eu vou falar um baguinho pra você, mano Jogar a The Carry é isso aí, velho A The Carry é a pior lane do jogo Puta aí Puta? Puta aí Puta aí Ó, deixei pra tu, hein, ó Não mata Boa, boa, boa Levei, levei Tá em casa Quer que eu te ajude? Quero Vai, porra Bate nele Tomou, tomou Tomou Ô, louco Ó, óbvio Você não bateu O cara foi com dois de vida pra cima de você E você ficou com medo Na real, não precisa, chefe Pode dar B Vai formar Pode dizer que eu não ajudo em nada Toma Mas aí tu vai morrer o amigão aí Toma, meu suporte Relaxa, meu suporte tá aqui Vou morrer Morri, perdemos Por que que eu fui matar esse cara, velho? Chefe na velocidade, focando a torre Olha como ele vai Tá focando o Nexus A Raven se matou Mas o Chefe tá no lance Vai focar o Maokai Chefe pra fechar Valendo o Jaguar Tá focando o Nexus Tá lá, game clean Mental forte Chefe, eu vou te dar um... A prova de frustração tranquila esse jogo aqui, viu? Eu acho que você poderia ter chutado com a Morgana ali Parar do game pra xingar ela Mas você manteve o mental Falando o Tru Hã Falando o Tru A Morgana me tiltou infinito, tá? Não, mas você não viu, cara? Não, mas se eu tô no Challenger O cara começa a trollar E fala que tá dando... Afumando um baseado E eu já paro pra xingar ele, velho Tchau Tchau Tchau